Você sabe como funciona uma TV LCD? E qual é o futuro do livro? E você sabe como queimar suas calorias? Fique com a gente para descobrir as respostas. O mundo complica? A gente explica! Com a Copa do Mundo chegando, muita gente está comprando TV Nova. E nessa hora, a maioria das pessoas prefere levar um modelo moderno e que exibe imagens de alta qualidade, uma TV LCD. Mas o que faz esse modelo de TV ser melhor do que os outros? Como eles funcionam? Para descobrir, fique de olho nessa matéria. Ela é um objeto de desejo de muitos consumidores. Com design atraente, é uma das tecnologias mais bem-sucedidas do mercado. E o melhor, está cada dia mais acessível ao bolso dos brasileiros. É a TV de LCD, também conhecida como display de cristal líquido. Mas como funciona essa tecnologia? Como ela consegue ser melhor do que as antigas TVs de tubo? Para entender melhor esse assunto, conversamos com dois especialistas. Na TV de LCD, basicamente, você tem duas partes principais. Você tem a parte do filtro de LCD, que são os cristais líquidos. E você tem a luz que se chama backlight. É uma luz indireta. O cristal líquido vai fazer a função de uma persiana. Ele abre, fecha e deixa passar a luz. Então você tem a formação da imagem através da abertura do cristal líquido. Mas como é possível o LCD exibir imagens com tanta qualidade? A resposta está na quantidade de linhas de resolução, que são compostas por pequenos pontos luminosos, os pixels. São eles que formam as imagens das TVs. Quanto mais linhas, mais pixels. Logo temos uma melhor definição de imagem. As antigas TVs de tubo eram capazes de reproduzir até 525 linhas. Já uma TV de LCD reproduz muito mais do que isso. Quanto menor o pixel, mais resolução você tem. Então você tem hoje, assim, você tem duas resoluções basicamente no mercado. Você tem o High Definition, que é o 720p, e você tem o Full HD, que é 1080p. Para você perceber a diferença de Full HD e HD, você precisa ficar muito próximo da tela. Por quê? Porque dependendo da distância que você fica, você não percebe absolutamente nada. As cores também têm papel fundamental na qualidade da imagem que vemos. Em uma LCD, o filtro de cores é o responsável por fornecer ao espectador a percepção dos pigmentos e tonalidades existentes. Você tem o filtro de cores, que você consegue ver as tonalidades de cores, de acordo com o grau de luminosidade do backlight. Então você vai ter o verde, vermelho e o azul, que são as cores primárias. E aí você tem a combinação deles para formar outras cores, né? Outro segredo das LCDs está na presença dos processadores de imagens, os mesmos que encontramos nos computadores. Mas qual é a função deles? O sinal digital, ele vem todo embaralhado. Assim, se você pegar o sinal digital puro, você vai ver que ele está tudo embaralhado. Então você precisa de um processador para que ele coloque nos pontos corretos para que você tenha a melhor qualidade de imagem. As TVs de tubo ficaram para trás na linha do tempo das inovações tecnológicas. Agora é o LCD que assumiu o mercado. Mas qual será a diferença entre essas duas tecnologias? Bom, aí a diferença é da noite para o dia. A horizontal, ele é muito mais largo, consequentemente, é como se tivesse mais pontos. Então ele está um detalhe, detalhamento muito mais apurado no caso do plasma e LCD do que no tubo CRT. O avanço que teve em relação à TV de tubo foi mais na questão de você economizar espaço, que acho que as pessoas procuram hoje muita economia de espaço. Hoje em São Paulo, principalmente, você tem apartamentos cada vez menores, então você precisa ter um espaço menor e de você ter a oportunidade de ter uma tela grande. O tubo, ele limitava muito o tamanho, porque quanto maior o tubo, mais pesado ele é. Outra diferença que encontramos entre essas tecnologias é que no LCD, o aproveitamento da área de exibição é total. Diferente do que acontece na TV de tubo, que acabava cortando as bordas da imagem exibida. A TV de LCD tem essa vantagem de ter esse formato widescreen em resoluções maiores. O sucesso do cristal líquido ficou claro em 2007, quando a venda das TVs LCD superou os televisores de tubo no mundo todo. Isso graças às qualidades do LCD. Com um processo de fabricação mais moderno, imagens melhores e um design cada vez mais atraente, foi criado um novo padrão tecnológico para as TVs. Mas ainda vem muita novidade por aí. Hoje falando em termos de TV digital e tudo mais, você precisa de resolução, você quer ver cada vez mais detalhes. E para você ter essa sensação de realismo. E está surgindo um outro, que chama-se OLED. Ele é muito mais fino, é 3 milímetros de espessura. E ele é dobrável, então é como se fosse uma cortina dobrável, você pode enrolar, botar o nosso braço e levar para onde você quiser. LCD, plasma, LED, OLED e até TV 3D. O que não faltam são opções e lançamentos cada vez mais inovadores no mercado. Nessa velocidade, onde será que vamos chegar? Agora a gente faz uma pausa para o intervalo. Enquanto você espera, tente responder o nosso quiz de hoje. Quando foi descoberto o cristal líquido? Em 1980? 1988? Em 1995? Ou em 2000? A resposta certa você descobre após o intervalo.